Música Alô galera, quem fala é Anderson Ricardo Scarpelli do canal Músicos e Bandas Brasil Hoje eu trago o guitarrista muito gente boa Beto Tetsburger, beleza Betão? Fala meu amigo Anderson Um abração pra você e pra todos os músicos Tudo em paz, agora em paz Obrigado Muito obrigado pela sua oportunidade que você tá me dando de entrevistá-lo que é um grande músico um grande amigo lá da gente Obrigado Roberto Não, eu que tenho que te agradecer pelo espaço e principalmente por você tá fazendo um projeto muito legal assim eu me sinto até honrado de você ter me convidado a participar, obrigado Bom, vamos começar então Vamos lá meu amigo Roberto, vou te chamar de Roberto Tranquilo Como foi o seu começo com a música? O que você despertou? É meio, como é que eu vou te dizer não foi bem despertar eu sou filho de húngaro meu pai era imigrante ele era músico ele tocava violino lá na Hungria ele veio refugiado pra cá durante a segunda guerra mundial quer dizer já eu venho na verdade família de músico aí durante a segunda guerra meu pai fazia cálculo de balística o que significa ele calculava onde ia cair as bombas aí mandaram uma granada onde ele estava ele perdeu as falanges do dedo mas mesmo assim continuou tocando foi quando ele migrou pro Brasil e música faz parte da minha família então já era natural que eu seguisse como o meu filho tá seguindo também legal teu pai então era violinista? é, tocava violino na sinfônica lá da Hungria como foi a escolha do seu instrumento? já que teu pai tinha um violino por que você não foi pro violino? cara, é aquilo era garoto né cara naquela época rock and roll como eu sou até hoje minha maior influência sempre foi o rock e o blues e a cara a guitarra elétrica né eu sou assim apaixonado pelo meu instrumento fui a vida inteira em cima de guitarra eu tenho até arranho uma ou coisa mas eu não tenho vontade pra tu ver é uma coisa engraçada as pessoas já me deram minha mulher meus amigos todo mundo me deu um monte de violão eu vendo violão e compro guitarra meu negócio é guitarra elétrica sempre foi eu sou apaixonado pelo meu instrumento né Roberto Roberto você se inspirou em algum guitarrista assim que tu falou esse é um dos motivos pelo qual eu gosto da guitarra cara eu como é que eu vou te falar eu ouço como é rock and roll desde garoto né cara todos nós temos influência nisso aí dentro da minha cabeça dentro da minha cabeça eu dividi eu dividi a guitarra elétrica em algumas histórias que fazem parte da minha influência e das coisas assim dos músicos que eu admiro primeiro né cara não tem como isso aí tá associado a história da guitarra elétrica eu divido em algumas em alguns momentos desse instrumento primeiro é claro não tem nem como Jimi Hendrix claro foi o primeiro apesar que eu sou admirador é assim incondicional da arte do Eric Clapton né eu considero o Eric Clapton um músico fantástico daí veio pra segunda geração que é claro Eduardinho Van Halen não tem como Ed Van Halen e a terceira coisa que eu considero da história é o Ang Malmich isso da parte de música eu acho que esses três músicos eles fizeram toda a influência tudo que vem eu acredito que seja isso por opinião minha derivado disso e eu incluo nessa história um músico nacional que não tem como é eu acho até esquisito que não se fale mais nele né deveriam falar muito mais que é o Armandinho pra mim o Armandinho é como é que eu vou te falar a síntese disso aí tudo é essas maluquices todas em um músico só é um cara que eu admiro muito e cara no hoje assim fenômeno fenômeno que eu babo fico assim sem acreditar com o nível musical que essa pessoa atingiu é o Yamandu né Yamandu não tem como pra mim é um ET que tá aqui na terra tocando violão essas aí são as pessoas assim que hoje eu admiro muito isso que me influenciaram em algumas coisas legal legal Roberto Beto pra você qual é a maior dificuldade do músico no Brasil tu vai rir com o que eu vou te responder a maior dificuldade do músico no Brasil é o músico do Brasil por incrível que pareça é de vez em quando as pessoas durante os anos todos que eu vivi eu fui um privilegiado que passei minha existência toda vivendo de música eu vivi de música minha vida toda é por isso que eu te respondo que eu acho que a maior dificuldade do músico é o próprio músico principalmente o músico do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem uma classe musical muito desunida eu acho que os maiores problemas que o Rio de Janeiro hoje está enfrentando com a música é em função da própria desunião do meio musical entendeu isso aí é uma coisa que eu tenho na cabeça é uma coisa que eu falo muito muito mesmo para todas as pessoas a gente quando vive de música que é músico da noite que nem eu que faz festa que faz show que vive de música e faz isso durante anos é o que a gente aprendeu o que eu aprendo é exatamente a dificuldade que você tem de se associar a outros músicos de você fazer uma família musical de um músico ajudando o outro isso aí é o que eu acho que é a maior dificuldade da música no Brasil é o próprio músico é é isso não é você colocou uma posição boa porque o músico às vezes ele não ele não valoriza a classe né vou falar isso assim rápido e você talvez concorde ou não é tipo assim o cara vai tocar numa casa a casa você tem um valor x valor x só que a casa falou esse valor eu não pago eu pago menos isso ok então vai procurar alguém com menos aí aparece um cara com menos aceita o que ele tá fazendo tá desvalorizando a classe por quê porque o cara ele tudo bem Roberto tô falando isso nem se de repente eu vou colocar isso mesmo é só pode eu concordo porque o o músico ele mesmo ele derruba o próprio colega porque se você oferecer o quinhentos reais você ganha o meu preço é quinhentos eu tô dando valor exemplo aí o a casa não eu só dou 200 aí tu vai procurar alguém aí chega um cara eu vou com 200 porra o que o cara tá fazendo não tá derrubando o colega que tá cara que vestiu o equipamento isso aí eu ouvi muito Roberto e é uma coisa que eu tô comentando com você que o que você falou é mais ou menos isso é o músico que não que não é unido é por aí mas o Anderson deixa eu colocar aqui uma parte uma parte uma linha de pensamento sobre isso que tu tá falando é nesse ponto aí eu defendo a classe musical de verdade que o maior o que causa por exemplo esse fenômeno que você tá dizendo aí que é a verdade isso é a verdade mas normalmente quem faz isso não é o músico que tem a vida de música é vive isso plenamente o cara que é músico profissional eu vou até falar contigo sobre isso mais profundamente quem faz isso normalmente quem tem esse poder de negociação é aquele cara que não é ele tem uma outra profissão qualquer ele tem uma outra profissão e esse cara faz isso porque o músico por exemplo no teu exemplo o músico que cobre que vai cobrar 500 reais ele tem uma despesa ele tem uma despesa de equipamento ele tem uma despesa pra ensaiar ele tem uma despesa pra comprar o instrumento ele não vai poder entrar numa casa e fechar por 200 as pratas quem vai fazer isso é o cara que tem outra renda tu tá compreendendo esse é o fenômeno e outra coisa que você falou talvez eu eu tenho um pouco mais de idade do que você na verdade isso que você disse existia eu vou te mostrar uma coisa aqui pra você colocar esse aqui isso aqui ó era a mágica que fazia isso quando era quando isso nos anos 80 nos anos final dos anos 70 a gente tinha essa carteira essa é uma carteira de músico profissional nos locais exatamente nos locais que a gente trabalhava tu era obrigado ser profissional da música cansei de ver de estar tocando banda que não tinha carteira não tocava e naquela época sempre isso aí é uma verdade sempre foi muito difícil você ganhar a tabela muito difícil mas até a gente brincava aí muito sobre isso na época que o músico ganhava dificilmente o músico ganhava menos do que meia tabela tu pode perguntar qualquer um que viveu de música naquela época que era músico profissional o cara não existia isso o músico não se submetia a ir pra tocar numa casa noturna e o cara pagar 100 prata pra ele tocar não existia isso isso foi um fenômeno que veio eu posso até com a vivência que eu tenho te dizer isso se agravou quando a gente entrou dos anos 2000 pra cá foi que a gente passou a vivenciar isso aí é uma coisa assim que como depoimento eu posso te falar eu era sempre fui músico da noite então eu tocava naquela época quinta, sexta, sábado e domingo vamos dizer no final dos anos 80 por volta de 1988 até os anos 90 95 com uma semana de trabalho meu um final de semana quinta, sexta, sábado e domingo eu pagava as contas da minha casa eu pagava aluguel pagava aluguel isso com uma semana as outras três semanas do mês eu conseguia viver bem conseguia comprar um instrumento melhor comprar um equipamento e isso a partir de determinada época amigo acabou é isso essa carteirinha tua aí tá vale ouro essa carteirinha infelizmente infelizmente valeu ouro é outra coisa que eu ouço muito muita gente aqui dizer ó quando eu estiver falando demais tu chega e me dá um toque eu tenho muita história pra contar o que acontece as pessoas não tem noção do que que significava hoje eu vejo muita gente falar que ah mas a carteira não vale nada eles são malucos as pessoas na verdade que tinham essa carteira por exemplo o primeiro imóvel que eu consegui comprar um apartamentozinho na Taquara que eu fiz financiamento na Caixa foi com essa carteira porque eu não tinha outra profissão conta de banco que eu tenho há 20, 30 anos foi aberto com essa carteira tudo que eu fiz na minha vida a única profissão que eu tive era músico então essa carteira era minha carteira profissional é minha carteira de trabalho tudo que eu tive na vida foi com essa carteira é isso vamos lá vamos pra próxima vamos pra próxima você já tocou em alguma banda conhecida ou com algum cantor conhecido? aí você pode falar na sua banda eu trabalhei com alguns músicos trabalhei com algumas pessoas trabalhei no como é que eu vou te falar já trabalhei com muita muito tempo eu trabalhei como hold muitas vezes eu fui hold de muita gente trabalhei com algumas bandas mas nem tantas a maior parte da vida eu fazia as minhas minhas gigs mesmo como é o caso do Fugitivos tem 20 anos a maior parte da minha vida eu fiz com as minhas ondas mas já trabalhei trabalhei como técnico trabalhei como hold trabalhei como músico com alguns artistas mas não foram muitos não então me fala você falou do Fugitivos Fugitivos é a sua banda né? hoje é nos últimos 20 anos tem tempo sim fala um pouquinho dela aí como é o lance do som dela qual a ideia dela Fugitivos na verdade quando ele a gente como eu sou músico da noite ele é em essência um grupo de baile ele é uma banda de baile a gente trabalha hoje há muito tempo aliás com festa casamento 15 anos formatura evento corporativo essa é a essência da banda e como é que eu vou te falar a gente toca quase tudo quase tudo dos anos 60 até hoje quase tudo porque na verdade eu não trabalho com funk de jeito nenhum não funk pra dizer de jeito nenhum aquele funk melodizinho dos anos 90 eu ainda toco alguma coisa mas pagode não porque a gente nunca teve isso em essência é só as duas únicas coisas que a gente não toca é pagode e funk o resto irmão qualquer coisa essa aí é a vertente do baile o fugitivos ele tem um segmento que é o fugitivos rock band que o mauricinho acompanha a gente todas as vezes muitos eventos o mauricinho vai teu irmão que é a vertente do trabalho de rock and roll onde a gente toca os clássicos de rock e o trabalho autoral da banda também isso aí em essência é o fugitivo de toque mas o fugitivo é uma banda cover né é um grupo de baile é um grupo de baile e o trabalho de rock and roll aí eu não falo cover porque a gente tem uma coisa a gente sempre é uma coisa até que eu falo muito com isso a gente banda cover é aquele cara que tira aquilo igualzinho a gente tira os temas por exemplo os temas tem que ter aquele riff entendeu tem que ter o solo do cara mas chega numa hora que é uma coisa que eu preservo muito é a identidade a pessoa tem que tocar a música dos outros mas as pessoas tem que saber que por exemplo eu não sou cover do Guns N' Roses é um fugitivo de toque tocando a música do Guns N' Roses só a gente sempre procura colocar alguma coisa da personalidade da gente da onda da gente é uma coisa assim que a gente preserva o Maurício sempre me falou da banda nunca foi no show teu não vai faltar oportunidade não vai faltar oportunidade não Beto você deve ter você já rodou muito esse Brasil aí afora tocando você deve ter algum fato curioso que tem acontecido assim no meio dessas suas viagens tocando em algum show o fato que ele usou engraçado vou lamentar meu irmão a gente as fases mais engraçadas foram dos anos 90 quando a gente conseguiu ter o trabalho foi o segundo disco da gente que a gente conseguiu viajar o interior cara o interior do Brasil é maravilhoso a gente encontra muito músico fantástico muito músico bom cara tem daquelas histórias dos hotéis das manguaças aquelas coisas habituais pode contar que não comprometa ninguém pode contar o problema é que tem algumas coisas que a gente pode contar outras que a gente não pode contar então fica à vontade se você quiser tem as grandes recordações das brincadeiras nas viagens dos hotéis das coisas todas as recordações que normalmente a gente tem agora tu me pegou de surpresa que eu vou tentar lembrar uma coisa muito engraçada vai fazendo a pergunta que eu vou tentar lembrar aqui de uma coisa mas normalmente eram as coisas cara de almoço de história da mulherada do interior um montão de coisas assim Roberto você como não tem outro trabalho você por acaso dá aula de instrumento? cara teve uma época que eu eu dava aula consegui criar um método de dar aula mas a agenda do Fugitivos graças a Deus não esse ano que é um ano atípico mas a gente graças a Deus tem bastante trabalho e faz quase que semanalmente a gente tem festa tem evento há muito tempo que eu não me dedico a dar aula faz muito tempo mesmo o tempo que eu tenho eu tento praticar aprender algumas coisas novas porque o tempo é muito curto então eu não tenho essa coisa de prática de dar aula eu acho que a pessoa é outra coisa eu nunca tive muito talento eu acho que o cara tem que ter a didática a pessoa para dar aula ele tem que ser bom nisso é verdade porque a gente vê muitas pessoas falando assim o cara toca muito mas ele não sabe dar aula eu já vi o contrário falaram que o cara não toca muito e sabia dar muito bem aula que é prática né Anderson o cara quando ele tem um grupo de alunos inclusive tem muita gente que é formada nisso o cara faz faculdade para dar aula então é como eu estou te falando é técnica a gente que trabalha como música a gente se dedica a outras coisas se dedica a tocar a tirar música e o cara quando é da noite ele já tem que saber operar um som entender disso daquilo para poder se virar né cara então eu acho que as coisas são mais ou menos assim e aí levando alguma coisa engraçada cara tu vai me arrumar uma encrenca danada vai eu vou adiar isso vai para a próxima vai para a próxima vamos falar de Pro Music vamos falar de Pro Music como é que você chegou na Pro Music para conhecer o Maurício isso tem muito tempo isso tem muito tempo isso aí é pré Pro Music antes era a época do Maurício né cara época do Maurício então o que acontece eu eu frequento a loja e antes da loja é muito tempo a Pro Music hoje eu considero a Pro Music eu acho que é o ponto mais importante da música de cordas do Rio de Janeiro eu acho que toda música de corda é associada a Pro Music tudo eu todo assim tudo 85% da minha estrutura de tocar dos meus instrumentos é tudo da Pro Music a Pro Music é um lugar que reúne amigos que reúne pessoas que vivem de música de verdade e durante muito tempo como é que eu vou te falar os músicos principalmente da minha geração não sei os mais novos porque como tu sabe eu sou amigo íntimo do teu irmão a gente viaja junto a gente anda de moto junto conversa o tempo inteiro Mauricinho ele faz parte do meu círculo pessoal de amizade cara a Pro Music eu até insisti em falar isso porque muita coisa é que eu aprendi eu aprendi dentro da Pro Music antigamente a gente eu nunca fui rico sempre fui um músico eu falo mesmo não tenho vergonha eu sou pobre venho de de dificuldades quer dizer tudo meu foi construído através de trabalho de verdade eu nunca fui rico e então cara a Pro Music sempre ela me proporcionou o alcance de eu ter instrumentos que eu nunca teria sempre me proporcionou que era um grande lance da Pro Music no passado era a possibilidade que eu tinha com o Mauricinho com todos vocês de chegar um equipamento novo o Mauricinho a gente tinha uma relação de ele pegar toma testa lá em lugar nenhum do mundo eu nunca ouvi falar isso é altamente gratificante a possibilidade de você pegar o equipamento testar o equipamento não eu quero isso eu gostei desse timbre a Pro Music cara assim da minha estrutura até cara ela é 70 80% responsável principalmente na criação do meu timbre que é uma uma das coisas tão importantes quanto você tocar é você ter o teu timbre a Pro Music eles o você Mauricinho vocês me proporcionaram essa possibilidade de eu ter escolha de eu ter alcance de eu poder ter acesso a uma estrutura que eu nunca teria na minha vida isso eu sou eternamente grato a vocês cara e hoje eu ter eu concordo com o que você falou mas também tem que ver também que foi o seu trabalho também né Robertão não foi meu trabalho eu entendo isso mas o que que acontece isso não é rasgação de seda não é uma coisa cara que se as pessoas tivessem noção do valor que isso tem primeiro que vocês são únicos ninguém nunca faz nunca eu acho que nem lá fora lá fora você tem a possibilidade de entrar numa loja de manhã sair de noite ficar o dia inteiro tocando apesar que a Pro Music também te fornece isso mas a possibilidade como eu tinha de pegar o equipamento ficar dois três dias é eu acho que caiu cara tá me vindo peraí um pouquinho deixa eu desligar aqui é me chamar aqui no telefone voltei então isso foi um grande lance foi um grande lance na minha carreira hoje eu tenho meu timbre é uma das coisas que eu tenho mais orgulho e tudo isso aí foi graças a loja a loja foi muito importante no meu desenvolvimento é legal maneiro maneiro mas aí me conta um fato curioso cara tá bom trabalhei com uma determinada banda que eu não posso falar o nome dela que a gente tava dentro do restaurante que tinha aquela coisa do café da manhã a gente desceu pra tomar o café da manhã isso foi foi outra voda muito engraçada tinha um restaurante do hotel o cantor da banda tu sabe que sempre o cantor é a estrela da parada aí na noite anterior tinha feito show coisa e tal o cara montou assim o restaurante o cara tava cheio de fome foi o primeiro a chegar no restaurante aí sentou na mesa e tinha coisa do buffet ele foi pegou as coisas aquelas comidinhas mas tinha algumas coisas da comida que tinham que ser feitas na hora e servida na mesa ele foi entrou entrou banda entrou hold entrou convidado entrou empresário e o cara tá lá sentado de braço cruzado aí os caras pegaram serviram todo mundo todo mundo menos o cantor que chegou primeiro irmão teve uma hora que o cara ficou puto ele subiu em cima da mesa e saiu bicando a porra toda o cara chegou porra que porra é essa eu tô invisível dentro dessa porra vocês serve serve hold serve todo mundo menos o cara que chegou ali o cara virou um escarcel dentro do hotel nego morrendo de rir o cara ficou literalmente puto aí virou aquele desespero dentro do hotel pra arrumar a comida do cara e servir isso aí esses malucos tão todo dia lá dentro da promesa mas eu não posso te falar quem foi você tem mais alguma coisa pra falar Betão porque essas são as minhas perguntas se você quiser falar mais alguma coisa o que eu tenho mais pra falar seria exatamente sobre as viagens a gente por exemplo agora por incrível que pareça a última viagem que a gente fez foi pra Prado lá na Bahia Mauricinho tava lá fez umas filmagens maravilhosas dos shows que a gente fez lá era cara era que os músicos tivessem realmente principalmente no Rio de Janeiro a consciência que os músicos tem fora do Rio de Janeiro porque cara tu vê depois que a gente saiu lá de Prado a gente ficou fez um fechamento de de um grupo do Zap que troca informação a gente fez até um projeto logo no início da pandemia chamado Projeto Imagine a gente gravou regravamos a música do João Leno de dentro de casa e tinha músico da Bahia músico de Minas Gerais músico do interior do Rio de Janeiro e fizemos aquele projeto sobre a letra coisa e tal isso é o maior toque que eu posso dar principalmente pros músicos do Rio de Janeiro é que eles procurem trabalhar com uma forma mais unida né com menos farinha a pouca meu pirão primeiro acho que esse é o grande o grande toque a grande consciência que o músico do Rio de Janeiro tem que ter tem que aprender que a união faz a força entendeu e isso eu vejo tu vai pra Minas é assim tu lá pra Bahia pra outras cidades Espírito Santo que eu já fiz muito evento lá São Paulo esse fenômeno é um fenômeno na nossa cidade é uma coisa chata essa concorrenciazinha que fica embutido que por incrível que pareça volta a tua primeira pergunta essa desunião só enriquece os donos de casa noturna só enriquece os produtores de eventos e quem perde com isso aí é o próprio músico então se as pessoas visualizassem que a gente primeiro tivesse uma peneira uma peneira básica pros músicos mesmo músicos em essência não pseudomúsicos músicos eles tivessem um fechamento maior eles trabalhassem com mais união a música do Rio de Janeiro ia voltar a ser o que nós fomos no passado um polo exportador de cultura hoje o Rio de Janeiro infelizmente se transformou na latrina do Brasil tudo que não presta vem pra cá então a gente devia recuperar o que nós fomos nos anos 80 nos anos 90 Rio de Janeiro era exportador de cultura e isso aí é responsabilidade do próprio músico temos muitos músicos fantásticos com capacidade fantástica gente que toca muito que canta muito então achava que tinha que ter essa fusão essa união maior entre a categoria é isso é verdade Beto já estou aqui com o Beto Bettsburg Beto muito obrigado pela entrevista obrigado mesmo de coração tá bom? meu velho te parabenizo pelo projeto precisamos de mais pessoas fazendo isso e é um grande lance que tu tá fazendo o que eu te contei é um pouquinho da minha história mas tá embutido a história da nossa cidade vamos fazer memória memória é importante com certeza isso aí falou fica com Deus espero poder te atender muito obrigado a gente tá junto sempre muito querido você tá bem obrigado abração pra família Scarpelli toda fica com Deus Senhor Deus obrigado abraço watcha Música Jumper Jack flashes as his hands get scared Música I was raised by a two-foot bed in here Música I was cool with a dress right across my bed Música But it's alright Now they back in the game But it's alright Jumper Jack flashes as his hands get scared Música 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 Música